Eu quero é paz Eu quero é paz Pega leve, o funk é bom demais Pega leve, o funk é bom demais Eu quero é paz Eu quero é paz Pega leve, o funk é bom demais Pega leve, o funk é bom demais Alô galera, vem comigo numa boa Pra dançar o funk, pra dançar o funk Alô galera, vem comigo numa boa Esse funk é pra qualquer pessoa Alô galera, vem comigo numa boa Pra dançar o funk, pra dançar o funk Alô galera, vem comigo numa boa E esse funk é pra qualquer pessoa Eu tiro onda, é falando de amor Violência não, nunca mais Isso, só causa terror Isso, só causa terror Eu entrei nessa, eu não quero mais sair Pra que chorar, se gosta de sorrir? Eu entrei nessa, eu não quero mais sair Pra que chorar, se gostoso é sorrir? Eu entrei nessa, eu não quero mais sair Pra que chorar, se gostoso é sorrir?